Vamos jogar bola, hein? Vamos jogar bola, Ricardo! Ae, pé de rato do caralho! Vamos jogar bola, Cristóvão! Ae, Pablo, chinelinho do caralho! Vamos jogar bola, porra! Vamos jogar bola, perso gordo do caralho! Vamos jogar bola! Vamos jogar bola, vamos jogar bola! Baza do Guarani, irmão! Baza do Guarani, irmão! O que o que está fazendo aí, irmão? Vai, irmão! Baza aí, porra! Seu chinelinho do caralho! Porra! Vamos jogar bola, caralho! O derby está chegando, porra! O derby está chegando, hein? O derby está chegando, irmão! Ae, Bruno Silva! Ae, Bruno Silva! Ae, Bruno Silva! O derby está chegando, porra! Vamos jogar bola, caralho! Vocês ganham bem, porra! O salário está em dia! Vai, irmão! Vamos jogar bola, irmão! Vai, irmão! Porra, irmão! Já vai rolando a motorvalia, irmão! Pede para sair, irmão! Pede para sair, irmão! Pede para sair, irmão! Pede para sair, irmão! Porra! Vai, irmão! Pede para sair, porra! Cadê os 20 gols, meu irmão? Cadê os 20 gols? Cadê os 20 gols que você ia fazer, meu irmão? Ah, meu irmão, porra, mata a mão Perdeu a barriga, meu irmão Vou jogar bola, porra Não tô fazendo nada, porra Vamos jogar bola, meu irmão Regna a barriga